Olá, eu sou a Luciana Liviero e você está no fundo do baú, o quadro de entrevistas em que personalidades falam da sua vida, da sua história, através de objetos que guardam de recordação. Se você por um acaso é novo por aqui, inscreva-se no canal, aperta o sininho, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Deixa também o seu comentário, quero saber o que você achou da entrevista, quero saber quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú. E agora sim, apresentando o meu entrevistado de hoje, ele é um jornalista, apresentador de televisão, nasceu em maio de 63 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Trabalhou muitos anos na TV Globo, na TV Record, onde se celebrizou a frente dos programas Hoje em Dia e A Fazenda. Eu estou falando do Hilton Antônio Mendonça Brito Júnior. Nas novas tecnologias, a gente domina as telinhas agora, não é mais as telas grandes, são as telinhas. Vai dar tudo certo no final, tudo bem contigo, Luciana? Tudo maravilhoso, tudo bom demais, curiosíssima para ver esses objetos que você falou para a gente, você tem uma longa estrada na sua carreira e também na sua vida. A gente quer saber um pouco mais disso aí, então hoje é o dia, Brito. Que ótimo, eu fico muito contente com o teu convite, já fazia um tempo que a gente estava conversando para participar e agora estou aqui à tua disposição. O que você quiser saber que eu possa responder, estou inteiro aqui. Vou deixar para você escolher. São três objetos que a gente selecionou, o melhor que você escolheu para mostrar para a gente. Aliás, acho que tem um a mais aí, tem um bônus, tem um bônus. E você escolhe por onde você quer começar. Bom, eu vou começar então pelo começo, pelo começo, porque o começo, pelo menos da minha carreira, da minha trajetória, foi a bordo deste aparelhinho aqui. Que você, eu não sei se você conhece, você é muito mais nova do que eu, não sei se você já viu, mas é um gravador, né? Um gravador, a gente ia fazer as matérias para rádio na época, era a Rádio Caxias, onde eu trabalhava. Trabalhei também um pouco na Rádio Independência, que já não existe mais. E daí que eu fui para a televisão. Mas então a minha introdução foi através do rádio, eu tinha 16 anos de idade, né? Ou seja, foi ontem. E a gente levava, com esse gravadorzinho aqui, levava a palavra das pessoas que nós entrevistávamos. No caso, eu fazia esporte, então os jogadores de futebol, os treinadores. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, o Luiz Felipe Scolari, que foi técnico da seleção e tudo mais, foi campeão do mundo, né? O Tite, eles eram jogadores nessa época aí, que eu comecei como repórter de rádio com esse gravadorzinho aqui. O Brito, eu também sou da época do gravadorzinho. Aliás, a gente chamava de tijolão, né? Um tijolo, é uma arma. Você usou esse gravador mesmo? Ele está funcionando ainda? Ele não funciona. Ele não funciona até porque ele é a pilha e eu nem tenho as pilhas, mas ele não funciona com certeza. Esse aqui, eu ganhei da minha sogra. A minha sogra me deu esse gravador de presente. Era um gravador que na época era chique, né? Só os repórteres importantes que tinham essas coisas. Esse programa aqui, a gente entrega a idade, não tem jeito. Não tem problema. 58 anos, numa boa, sempre com os mesmos cabelos, a mesma voz que não muda. Um abraço que eu sei especial com rádio, né? Seu pai foi de rádio, não é isso? Sim, o meu pai trabalhou em rádio, nas mesmas rádios onde eu trabalhei. E eu seguia a trajetória dele, né? Então, na época, eu tinha 16 anos e estava naquela coisa. O que eu vou ser no futuro? Eu sabia que ia ser alguma coisa ligada à comunicação. Mas eu não tinha certeza, porque não era muito fácil, né? No meu tempo, lá nos anos 70, por ali, você pensar em trabalhar numa rádio. Mas como o meu pai já trabalhava, e naquele momento eles precisavam de um repórter para substituir um outro que tinha saído, então o meu pai falou, pode ser o meu filho? Aí eu fui lá. E foi de onde surgiu o Brito Júnior, né? Porque não ia poder ficar dois e o Tom Brito. Então era o Wilton Brito, meu pai, e o Brito Júnior, o filho, trabalhando como repórter. Que máximo essa história, Brito! Que bacana, né? E daí foi, né? Quer dizer, você já tinha essa vontade antes? Você tinha esse desejo de ser um jornalista, de seguir o caminho do seu pai ou não? Foi essa coincidência? Já tinha? Eu tinha esse objetivo e aconteceu essa coincidência. Essas coisas que acontecem, não é na vida de todo mundo que acontecem. Naquele tempo, né, Luciana, a gente tinha realmente que abraçar a oportunidade no momento em que ela surgia e no rádio. Bom, televisão nesse tempo aí, nem pensar, nem imaginava em televisão. A minha intenção, o meu objetivo maior, quando eu comecei, era ser um narrador esportivo de rádio. Então eu ficava acompanhando aqueles narradores da época, gostava muito de ouvir, e eu dizia, puxa, eu ainda vou ser narrador esportivo, no caso, na época era da Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba era a grande rádio, hoje não é mais. Hoje a Rádio Guaíba existe, é uma boa rádio, mas a rádio que domina lá é a Rádio Gaúcha, que é da RBS, né? Então, lá atrás, quando eu comecei, tinha essa expectativa. Mas aí surgiu a televisão, de repente apareceu lá um convite da televisão, e eu, então, saí do rádio e fui para a televisão. E trabalhei um pouquinho em jornal ali também, fui correspondente da Zero Hora, lá em Caxias do Sul, trabalhei nos outros jornais impressos locais, Folha da Região, se não me engano, chamava na época. E era muito limitado, a gente não tinha toda a tecnologia, que hoje a molecada já nasce com o celular na mão. Verdade, com certeza. Aliás, você tem um outro objeto que tem a ver com a tecnologia da época, né? Tem. Um outro objeto, na verdade, é uma pequena coleção, uma coleção que eu faço aqui. Esse aqui são telefones, esse não dá nem para abrir, porque ele é como se fosse um quadro, né? Então, ele está preso atrás. São telefones celulares que eu usei, que todos nós usamos, né? Em algum momento da vida. Mas eu tenho outros também que eu não enquadrei aqui, só para ilustrar, né? Porque eu sei que tem muita gente que não viu, não lidou com esses bichinhos, né? Então, isso aqui era moda, né? O Nextel, o Nextel. E tinha esses aparelhinhos mais complicados, assim, que você teclava aqui, miudinho. Depois, esse aqui também foi da moda. E todos esses aparelhinhos foram surgindo e a gente teve que se adaptar a eles, né? Então, você tinha que comprar um novo e achar um jeito de aprender como é que se usa. E assim foi até o atual celular, que a gente tem, todo mundo domina aí. E que é a televisão do novo século. Porque quando eu fazia, por exemplo, o Hoje em Dia, na Record, como é que a coisa funcionava? Na minha cabeça, pelo menos, eu acho que as pessoas, elas ligavam a televisão de manhã como se elas estivessem abrindo a porta. Deixa eu ver o que é que o Brito, o que é que esse pessoal, a Luciana, a Ana, o Edu, a Cris, o que é que eles vão me contar hoje? Então, eles abriam a porta da casa deles, que era ligar a televisão, para nos receber. E aí, com o passar do tempo, hoje está diferente. Hoje, não é bem isso que as pessoas pensam. Hoje, as pessoas, de modo geral, querem saber o que vem no celular. Todo mundo com o celular na mão e querem saber das novidades através dele. E aí que entra o programa da Luciana, o canal do Brito Júnior e tantos canais, milhões de canais que tem aí hoje em dia. Então, o profissional que era de rádio e de televisão, continuam existindo esses veículos, mas ele está migrando para a internet. Muita gente que está na televisão ou que está no rádio, também está na internet. Isso que é o legal. Sem dúvida. Agora, que mania é essa? Você guarda esses celulares exatamente para quê? Na verdade, eu não guardo assim com um objetivo nenhum, senão memória, né? Porque eu... Você gosta de comprar coisas, não? Não, não. Eu não coleciono coisas assim, mas acabou virando uma coleção naturalmente, porque são tantos aparelhos que... Se você parar para pensar, Luciana, quantos aparelhos diferentes que você já usou... Então, tem gente que guarda, como é o meu caso aqui. Outros dão o velho para pegar o novo, ou simplesmente colocam no lixo eletrônico. E eu fui guardando, né? Quando eu vi, tinha essa coleção de aparelhinhos de celular aí. Mas você enquadrou o celular. Isso aqui, na realidade, foi coisa da minha mulher, que me deu de presente isso aqui. Como se fosse assim... É, um marco, né? Um marco da minha trajetória. Então, ela fez para mim aqui e eu deixo guardadinho, bacana. Porque eu acho que esses objetos, eles realmente representam o nosso trabalho, né? O trabalho na comunicação. Sem dúvida alguma. Você é um homem da comunicação. Todos nós, né? É o que eu vejo, né? E preza esses objetos, né? E vamos lá. Eu tenho um outro objeto, esse está atrás de mim aqui, ó. Eu vou tentar aqui com o telefone te mostrar. Esse eu não consigo nem tirar daqui. Que é a boa e velha máquina de escrever. Uau, pesada! Pesadona e tal. Está ali, não uso mais, mas guardo com muito carinho. Eu me lembro quando a gente começou na televisão, não existia celular, não existia nada disso. Então, era tudo na máquina de escrever. Você lembra desse tempo? O pessoal adorava na redação, um monte de gente fumando, aquela fumaceira. Era moda jornalista fumar e escrever. Era uma coisa poética, né? Fumava, colocava o cigarro no cantinho da mesa, assim. Ia lá e fazia lauda. E, gente, nós estamos falando de 25 anos atrás. 25, 30 anos atrás. Vai, é isso, né? É. Foi uma revolução, né, Luciana? Uma revolução. Uma revolução como nunca se viu na história da humanidade nesses últimos 20, 30 anos aí. Principalmente na nossa área, na área de comunicação. Imagina, quando eu comecei como correspondente de jornal, eu mandava as matérias por telex. Você já viu um telex? Eu já vi, mas eu acho que tem gente que não sabe nem o que é isso. Nossa, o telex era uma máquina de escrever gigante, assim. É antes do fax, né? Não, antes do fax, antes mesmo do fax. E não é que a gente seja, que a gente tenha uma idade avançada, não é nada disso, não. Eu tenho 58 anos de idade, a Luciana tem 32. Garota! E isso é, porque a coisa foi muito rápida mesmo. Eu já estou pensando aqui como é que vai ser daqui pra frente. Porque o celular já bateu com a cabeça no teto, né? A própria, por exemplo, a Apple, que é a marca mais conceituada, mais conhecida, a Apple já não tem mais o que inventar. Eles todo ano relançam o mesmo telefone, colocam uma coisinha a mais lá, viram um computador. O que será que eles vão inventar no futuro pra ser mais avançado do que o celular, hein? Seguindo aí pra saber mais de você e da sua vida, que outro objeto você separou aí? Eu, sem nenhuma modéstia, eu separei esse troféuzinho aqui, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que hoje em dia ganhou em 2007. Esse troféu que também é meu e é seu também, porque você trabalhava também dentro do programa. A gente fazia aquele bate-bola no jornalismo, né? Então, esse troféuzinho aqui, eu dou muita importância pra ele, porque foram os críticos de arte. Essa categoria de televisão, inclusive, foi o primeiro ano que eles criaram a categoria de televisão, porque as outras categorias é ator, diretor de cinema, de documentário, essas coisas, escritores de livro e tudo mais. E aí, nesse ano de 2007, eles criaram essa categoria de televisão, eu acredito que deva existir até hoje, e hoje em dia foi o programa escolhido, né? Foi votado entre os críticos de arte. Então, eu guardo com orgulho esse prêmio, porque eu dou muito valor a ele, afinal de contas, na época, hoje em dia, era um programa diferente, era uma coisa que não tinha na televisão. E a gente chegou lá e colocou o programa no ar, com todos aqueles quadros, aquela coisa, mas com a ideia principal de ser uma extensão da casa do telespectador. Era isso que o Hoje em Dia representava. Então, as pessoas ligavam lá pra ver o que esse pessoal hoje, do que eles estão falando, do que eles estão rindo, do que eles estão comentando. Esse era o espírito do Hoje em Dia. O que eles estão aprontando, né? É, aprontando. Sempre tinha uma novidade. Brito, você coloca essa fase do Hoje em Dia como uma das fases mais felizes da sua carreira, tem essa, ou foi a Fazenda depois, essa época aí da sua vida, eu vejo que você tem esse orgulho, né? De realmente ter sido um programa que foi líder de audiência, inclusive, enfim. É, sim, eu tenho o Hoje em Dia como o momento, assim, mais importante da minha trajetória, porque é um programa, foi um programa inovador. Um programa, inclusive, foi quando eu saí da Globo, né? Eu trabalhei até 2005 na Globo e só saí pra ir lá pra Record, por causa do Hoje em Dia. Foi por isso que eu fui pra Record. Então, foi um programa diferente, inovador, porque de manhã só tinha desenho, não existia, se não me engano, tinha um programa da Ana Maria Braga, mas era num outro horário, TV Globinho, umas coisas assim. E aí a gente entrou com a Revista Eletrônica, que foi um marco mesmo, naquele momento, na televisão, e eu guardo isso com muito carinho. Claro que a Fazenda também foi importante, embora eu não seja uma pessoa, um apresentador identificado com o reality show, mas fiquei identificado com a Fazenda, porque eu acho que é o segundo maior reality show do Brasil, só ficando atrás mesmo do BBB até hoje, né? E tem um grande futuro pela frente e a Fazenda. Mas a época que eu realmente guardo no coração é a época de hoje em dia. E antes de sair pra fazer hoje em dia, é claro, todas as duas décadas aí que eu trabalhei como repórter de rádio, de televisão, também foi onde eu aprendi, né? Ótimo, grandes coberturas, né? Grito, você é saudosista dessa época? Eu vejo, às vezes, que você, com essa história de a Fazenda, faz críticas, eu imagino que você seja muito cobrado, entre aspas, pelas pessoas. E aí, quando é que você volta pra televisão? Como é que isso pega em você? Ah, eu acho que é normal as pessoas terem como referência o passado, porque o passado já aconteceu, e o futuro a gente não sabe amanhã o que vai acontecer, o que vai ser. Então, as pessoas vão sempre ter como referência aquilo que a gente já fez. E acho normal. Mas eu sempre gosto de olhar pra frente, eu tô curioso pra saber como é que vai ser amanhã. E a internet é o amanhã, que tá acontecendo agora, né? O YouTube, o Instagram, enfim, essas redes sociais todas aí, isso é o futuro já acontecendo. Tá havendo uma transição na comunicação mundial. Então, a molecada, por exemplo, eu vejo o meu filho, o meu filho tem 16 anos, ele não assiste televisão, ele nunca parou pra assistir televisão, nunca. E olha que eu assisto televisão pra caramba, porque é uma maneira também da gente se informar, né? Da gente ver o noticiário, assistir, ver o que tá acontecendo. E esse é da cultura da nossa idade, né? Assistir a televisão, se informar pela televisão, né? É ver a autonomia da televisão, né, inclusive? Claro, mas isso mudou bastante. A televisão, no meu modo de ver, ela vai continuar assistindo, o rádio também, tudo vai continuar existindo. Mas as pessoas estarão mais interessadas no celular, porque o celular tá sempre com a gente, e hoje ninguém mais tem paciência de ver coisas assim, com horário marcado. Ah, eu vou assistir o programa tal, ou o jornal tal, porque entra, mas eu tenho que esperar até as 8h30 pra assistir. Não existe mais isso. Eu lembro, quando eu era repórter, você também acho que deve lembrar disso, dessa época, a gente saía pra fazer uma matéria pra televisão. Então a gente fazia aquela matéria às 10h da manhã, e aí a emissora segurava a matéria pra dar só à noite, lá no Jornal Nacional, no SPTV, né? Porque dava pra segurar. Você tinha exclusividade. daquele assunto, você foi lá, gravou e tal, então agora a gente vai segurar e vai dar essa matéria de noite. No máximo entrava uma chamadinha, você vai ver logo mais e tal, tal, tal. Isso não existe mais. Hoje a notícia tá na mão da gente, tá quente, o celular, ele esquenta na mão da gente. Você não passa um minuto sem ser informado. Claro, se você tiver, se essa for a sua intenção. Mas tudo acontece no celular, tanto os que jogam game, assistem coisas ao vivo e jogam ao vivo online. Esse é o futuro, eu tô mais preocupado com isso, porque o passado a gente já construiu. Agora tem que pensar como é que vai ser daqui pra frente, né? Tá, mas pra você, TV é passado? Se surgir alguma oportunidade bacana em TV, você ainda aceitaria voltar? Apesar de você já estar trilhando pra esse futuro também, com o seu canal, no YouTube e tal. Mas a TV já é página virada? Não, não, não é página virada pelo seguinte motivo. Essas coisas todas vão coexistir, elas vão acontecer em paralelo. Televisão, internet, todas as redes sociais, tudo isso vai continuar acontecendo. Mas há uma migração do interesse das pessoas. Então, nada impede, por exemplo, eu tenho aí o meu canal, né? O Brito Júnior TV no YouTube, onde eu faço as minhas crônicas, eletrônicas. Eu agora sou cronista eletrônico, olha que chique! A moça que tá trabalhando comigo aqui, ela falou assim, não, você não é mais apresentador de televisão, agora você é cronista eletrônico. Porque eu tô pensando exatamente nesse cenário, né? Da internet. Então, como cronista eletrônico, eu também posso amanhã ser um apresentador de um programa de televisão, nada impede. As coisas vão acontecendo em paralelo. Falou e disse, Brito Júnior, que saudade de você, Brito. Que saudade de ter pedido dela com você, Brito Júnior. Olha, era pra mim, como na qualidade de jornalista, era o melhor momento do programa. Claro que a culinária, a Ana falando de moda, o Edu, aquelas brincadeiras, tudo era bacana. Mas eu ali no programa ficava o tempo todo olhando pra um computador. Na época não era muito comum, assim, você usar a internet na televisão. Não era. Eram os primórdios ainda. Hoje é comum, mas naquele tempo não era. Então, o que que acontecia? Tinha um computadorzinho lá no cenário que ficava lá no canto, lá jogado. E eu, visionário, no sentido eu acho que eu sou visionário, eu observava, pô, todas as notícias estão ali. Então, a Ana ia falar alguma coisa, o Edu, eu já corria pro computador. E se tivesse uma notícia, eu trazia aquela notícia. Olha, tá acontecendo agora um incêndio, sei lá, eu, qualquer coisa. Se fosse na questão política, o Bolsonaro falou, só que não tinha Bolsonaro na época. Então, eu tava sempre me informando e ao mesmo tempo eu alimentava o público. Eu ia lá, pegava a notícia, mastigava e jogava pro público. Isso era uma coisa, uma característica do hoje em dia, que, com o tempo, eu acredito que não só hoje em dia, mas a televisão meio que perdeu isso. Eu tava acompanhando todo esse processo aí da chegada do... da saída do Faustão, da chegada do Luciano Huck. E no dia que o Luciano Huck estreou, no Domingão, aconteceu aquele episódio do jogo da seleção brasileira que foi interrompido, Brasil e Argentina. E eu pensei, puxa vida, se eu tivesse aí agora, essa notícia ia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Eu ia dizer, boa noite, oi pessoal, tudo bem? E já ia dizer, e agora, o que que tá acontecendo lá? Onde é que tá a Argentina? Como é que vai ficar essa história do jogo? O Brasil ganha os pontos? O que a FIFA vai decidir? Mas pra minha surpresa, e até uma certa decepção, eu acompanhei a estreia do Hulk e ele não tocou... Ele tocou assim de leve no assunto, mas não entrou no assunto. E foi um erro. Eu acho que hoje você... Qualquer programa, Luciana, qualquer programa de televisão... A novela tem o break, então ela é gravada, mas você tem o break onde você pode entrar com um boletim de notícias. Qualquer programa ao vivo tem que ter a participação do jornalismo, porque a pessoa que assiste, ela quer ter a informação em primeiro lugar. É tão importante pra ela quanto vê a dança dos famosos, quanto vê, sei lá, se vira nos 30, esses quadros todos aí, é receber a notícia que aconteceu naquele momento. Então, eu fiz essa observação. Pra estar bem informado, né? E a gente, o jornalismo corre na veia, por isso que a gente gosta tanto e não desliga nunca. E naquele tempo, no Hoje em Dia, que nós fizemos juntos lá, então a gente vinha com aquele final do programa, que era lá por volta de 15 para meio-dia, mais ou menos, e até uma, uma e meia, fazendo o jornal. Agora, eu e você, obviamente, se tivesse algum assunto que fosse pertinente ao Edu ou à Ana ou à Cris, eles também entravam, né? Mas, essencialmente, éramos eu e você ali. Então, isso não pode, não deveria ter sido perdido. Quando eu digo perdido, eu não estou falando do Brito e da Luciana. Pode ser também, mas eu estou falando daqueles que estão lá agora. Não se pode perder esse calor. No entanto, eu percebi que a televisão, ela, em nome desse entretenimento, que é também muito repetitivo, observo, né? Os quadros são muito iguais, os programas são muito parecidos, a televisão meio que esqueceu. Isso não pode acontecer, tem que voltar. Brito Júnior, temos que voltar. Adorei, por um tempinho, por um tempo, vou ser novo dessa volta. A fórmula, a fórmula tem que voltar. E, sem dúvida alguma, essa nossa história, juntos na televisão, está no fundo do meu baú também, guardada com muito carinho. Brito, que alegria te ver de novo, mesmo que seja assim, né? Através de uma tela. E que bom conhecer um pouco mais aí da sua vida. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço muito, foi um prazer. E sempre que você precisar, estamos aí, né? Se você quiser saber de objetos marcantes e que contam histórias, fique à vontade. Já tem para a próxima rodada. Maravilha. Vai ter segunda dose, então, com o Brito Júnior. Tá bom. Um beijo, Brito. Um beijo, um beijo. Um beijão. Gente, Furo do Baú com o Brito Júnior, que bacana. Gostou? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, aciona o sininho para você saber quando vem a próxima entrevista. Muitíssimo obrigada. Deixa aqui uma sugestão, quem você quer ver no Furo do Baú. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto